E tem uma lenda, tem uma lenda, que eu não vou falar aqui, mas eu vou falar, porque já que a gente tá aqui em família, tem uma lenda que vocês, quando faziam amor lá na Indonésia, em Bali, vocês acordavam a vizinhança toda. Acordavam. Você tinha um grito que parecia uma loba, e aí ninguém dormia, e todo mundo... A gente era muito animado. Era animado até demais, bora. Era animado até... Era animado, e a gente ia pra Bali todo ano, ninguém queria ser vizinho da gente. Ninguém queria ser vizinho. Porque ninguém dormia. Essa noite ninguém dorme. Era gritaria pra tudo quanto é lado.